Olá, professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 2.262 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 2.262 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 2 que é menor que 6, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 22 que é maior que 6 e eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 22 sem passar? Veja que 4 vezes 6 é 24 que passa, então o número procurado para começar é o 3. 3 vezes 6 é apenas 18. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 6 é 18, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 22 menos 18 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6 aí. Formou-se agora 46 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 46 sem passar? Veja que 8 vezes 6 é 48 que passa, então o número procurado é o 7. 7 vezes 6 é apenas 42. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 6 é 42, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 46 menos 42 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aí. Formando-se agora o número 42 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 42 sem passar? Pode dar igual a 42, só não pode passar. Então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 6 é 42, aqui está. Faço então uma subtração. 42 menos 42 é igual a 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 2.262 por 6, o quociente inteiro é 377, o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 2.262 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 377 livros e não há sobra. Para verificar de maneira geral que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0. E por causa disso, dizemos que 2.262 é divisível por 6. Além disso, podemos dizer que 2.262 é um múltiplo de 6. Ele é 377 vezes 6, já que o resto foi 0. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo essa divisão na forma de fração. Neste caso, 2.262 dividido por 6 é exatamente igual a 377. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus